E aí ó, como que já tá com o radiador, tá com tudo, já fizemos funcionar. Nossa, cara, tem que sair daqui pra um avacar, meu Deus amado, cara, pra gravar pra você. Que loucura, cara. Tá muito sujo esse caminhão, cara. O que importa é funcionar, cara, depois limpa. Agora não é mais turbinado, antes era turbinado esse caminhão. Esse caminhão aqui tava ruim pra funcionar porque o motorista tinha quatro filtros, não sei porquê. Tinha os dois original aqui atrás, e ele tinha mais dois, quer ver? Ah não, tirou. Tinha mais dois filtros aqui, perto do tanque aqui. Então meu pai tirou, agora você colocou os original, tá vendo? Tinha o outro lá atrás também, ó. Aquele lá é o do scanner lá atrás, tá vendo? Aquele pequenininho lá, que tá atrás ali. Não sei porquê tanto filtro, cara. O do óleo é o outro lado lá, também é do moderno, não é mais do Alfa Romeo já. Todo mundo coloca esse banco, né, cara? Acho muito bonito a mecânica da Alfa Romeo já. Tô do mínimo, cara. O painelzão de 180. Olha como tá bonito o caminhão do Gabine, ó. A estrutura dela aqui, tá vendo? Quando você for comprar uma Gabine, cara, se você for prestar atenção, preste atenção nisso aqui, ó. Nessas travessas aqui, ó. Se a Gabine tiver podre, se as travessas aqui, às vezes tiver muito podre, não compensa. Porque essas travessas que mandam a Gabine, ó. Tem essa travessas. Ela vai aqui, ela vai lá, dela vai lá, lá. Ó esse aqui, ó. Como tá quebrado, ó. Acha esse suporte que tá quebrado, ó. Mas aqui a Gabine tá bonita, ó. Ele teria que trocar essa chapa aqui, ó. Da Gabine aqui. Esse suporte aqui. Eu tenho um pra vender pra ele, vou até falar pra ele. Eu tenho um novo desse aqui, eu tenho um do D11 e um do 180. Esse suporte que trazeram aqui, ó. Tem um do 180 e um do D11. O do 180 tem aqueles negócios ali, tá vendo, ó. Os rasgos ali, os desenhos, né. O do D11 é liso. Eu tenho que fazer um vídeo, na verdade, pra mostrar qualquer dia. Mas já tá quase pronto, já. Agora é só colocar a dimensão, colocar a estampa do castelo. Colocar a grada aqui. Foi. Vai entregar a carga. Ele conseguiu mais uns dias lá. Era pra ele ter entregado quarta-feira, hoje, né. Porque segunda era feriado. Mas daqui a pouco ele tá indo embora. Ó, que dá muito problema no Alfa Romeo, às vezes, pra sangrar, ó. Você vai fazer funcionar, você não consegue fazer funcionar. Olha isso aqui, quer ver, ó. Ó, essas borrachinhas aqui, ó. Essas borrachinhas vai aqui em cima, aqui, ó. Faz a vedação aqui, ó. Do copinho. Tem que colocar bem certinho, porque senão, você pode tentar funcionar, sangrar, você nunca vai dar pressão a bombinha lá. Por causa disso. Encerrar mais um vídeo pro canal. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.